E aí galera, aqui quem fala o Arcanthus e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Battle Brothers Onde a gente foi gankado no meio do gank por muitos arqueiros e brigantes raiders E eu vou tentar lutar aqui, mas eu acho que não vai dar certo Eu vou ter que dar load e desistir da luta e abandonar a caravana Aqui estamos muito fodidos da última batalha, 22 de vida, 16 de vida E esses são nossos guerreiros que a gente precisa ter de estar bons Estejam em estar bons, esse português foi nóis Mas vamos tentar lutar, beleza? Nóis é brasileiro, não é assim que se fala? É, vem pra cá Deixa eu dar stun no escape Boa garoto Eu vou farmar essa espadinha aí pra nós, ó Ou não Tá com 16 de vida, tá legal, tá sussa Tá legal, fica aí mesmo, cara Só respira As últimas respiradas aí Ó, não dá, cara Esses arqueiros, junto com o pântano, tipo É overkill Não tem o que fazer, que eu não consigo chegar neles Os caras não tem vida pra passar pela frontline deles, tá ligado É... E os arqueiros vão dar muito tiro Era uma quest que ia dar uns mais de mil reais, cara Mas não vai dar pra fazer, porque... Essa luta que fudeu Tipo, se não fosse no pântano Teria dado bom Sabe? Ou se fosse de noite, que aí os arqueiros iam ser inúteis É complicado esse tipo de luta, mas... Vou ter que fazer uma cal aí de... De não lutar e abandonar a quest E aqui está Essa era a quest Ia dar uma grana legal Mas... Não dá O cara ficaria muito puto Não ainda tá open Vamos vir pra cá Vamos conhecer um pouco o mapa, beleza? Apesar que eu tenho que ir lá pra fazer essa merda de quest de arena, cara Tem que voltar duas lutas Tem que ficar descendo lá nas cidades do sul mesmo Uh, undeads? Não quero não Achei um maluco pra recrutar nessa cidade aqui Que é o Sigmund Sigmund, o grande Não sei se é Sigmund, o grande Vamos ver algum comentário aqui Vamos ver se alguém pediu Eu sempre vou no último vídeo pra ver os comentários Vai chamar Azimuth, o bichão E... Ele, ó Três em defesa Estâmina Tanque Perfeito Vai ser nosso tancão, mano Tancão Usa porretão E, pô, ele tem um ataque legal também, cara Um ataque maneiro Maneiro mesmo, velho É isso aí, meu amigo Vamos deixar ele aqui Apesar que ele sobrevive, né? Foda que a gente tem que... Temos que matar Tipo, as pessoas não ganham experiência se elas não... Eu acho que ela não ganham experiência se ela não... Não atacar nada, tá ligado? Não tenho certeza, na verdade Vamos lá, temos que vir pra cá Olha só, cara Quest de uma estrela Gente, uma quest de uma estrela, cara Uma estrela E tá dando... 440 Isso aqui é o que os caras me pagam lá no sul Pra fazer uma quest de duas estrelas Foi isso que eu falei, cara Ó Não quero as quests lá pro sul, não, velho O que é aqui pra lutar? Nem sei Só vamos ver o que vai dar Pra acabar a quest de caravana, tá ligado? É que lá era de três estrelas Deu uma travada na minha câmera aí Tá carregando o jogo Porra, bastante, cara O que vocês estão roubando tumba aí, seus miserentos? Ó, easy, easy, easy demais esses bichos aqui, cara Pessoal, eu vou meter a facada Ai, ai, muito bom, cara Ai, cara Eu vou passar um tempo aqui no sul, galera Tá bom Tá muito fácil aqui, cara Tá, esse aqui eu vou tomar cuidado, beleza? Ó, ó Nossa, vem, cara Vem, 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 vem 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 Que miserento Esse cara é o cara novo O Azurite aí, ó O que é Azurite? Azumute Será que ele é o nome mesmo que pediram? Azimute Era isso? Azimute Azimute Já arregaram, velho Opa, matei com o novato Boa Você tem noção disso? Que os caras já arregaram Galera, é muito franga aqui no norte, mano Não, não, não Eu run it down Até o fim, cara Eu quero pegar mais uma kill aqui com o Azurite Será que eu consigo? Acho que não Vou pegar com você Tem alguém que não matou? Que não deu dano? Vamos ver O Arthur, né? Não, esse aqui é o dano, né? Teve ninguém que não deu dano Eu quero pegar alguém que não vai dar dano Pra ver se ele ganha experiência Eu não sei, cara Se dá experiência Mas eu vou ter que penalizar isso aí Da próxima vez Olha isso, cara Quentão, velho Quentão De graça Achamos dois caras pra recrutar Eles não são aquilo tudo Mas eu realmente tô precisando de pessoas Que é o Linhard e o Walwing Tá? O Linhard, ele serve Ele vai ser que nem o Norin Que é um híbrido Um arqueiro híbrido Que ele vai atar com a flechada Pode ficar com a faquinha Beleza? Apesar que essa galera aqui Eu gosto de colocar um porrete, tá? Se alguém chegar neles Eles trocam por um porrete Eles vão eventualmente usar uma arma Que dá pra atacar de trás Tipo aquelas poliarmas, né? Mas no momento eu não tenho essas poliarmas Então eu vou dar só um porrete pra eles mesmo Tá ligado? E você vai ser um tanque Praticamente, né? Tem boa estâmina Não tem tanta, tanta defesa Mas ele tem boa estâmina E boa moral Isso é legal, né? Pega um negócio Defesa Não tem aquela defesa tudo, né? Mas equipa aí, cara Beleza? Esse cara aqui é o bicho novo, né? É o bichão novo Vou deixar esses caras aqui atrás Beleza? Eu não quero que eles morram, né? Eu preciso zupar com eles mesmo, né? Tem um cara novo que tá aqui atrás Que eu botei Onde é que tá? Ah, tá aqui, né? É o... Você Uma armadura melhor pra ti, beleza? Isso Fechou? Fechou? Vamos pegar o nome aqui nos comentários Tá Você vai chamar James O Vesgo Beleza Quem que deu esse nome foi o... James E você vai chamar Ragnar Ragnar O Impiedoso É assim que escreve Impiedoso Impiedoso É isso mesmo Tá crescendo Companhia Tá crescendo E tô consertando as armas aqui Eu... Eu peguei um esquema aqui Pra ver se eu consigo ver O preço das coisas, velho Eu já vou ensinar pra vocês Caravana Pra onde é que eu tenho que ir, cara? Primeiro Pra onde é que eu tenho que ir? Pro sul Ikinah Ah, cara Eu não posso pegar Porque eu preciso de grana agora É lá na... Ikinah É lá pra cidade Não, 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 não Não me dá a quest pra ir pra lá Pelo amor de Deus, cara Não me dá a quest pra ir pra lá Beleza? Tem que vender algumas coisas Tem umas paradas aí Só pra fazer uma graninha extra Nossa Fiz uma grana realmente rápida Vamos... Vamos conhecer a cidade do norte Beleza? Se fosse uma caravana pra ir pro norte Eu ia adorar Mas não é Seguinte Descobri uma forma aqui Pra mim saber Se vale a pena vender as coisas Na cidade ou não Tá? Que é a partir de uma picareta, véi Picareta? Picareta vale cento e vinte Cara, pior que não vai dar certo não Eu tenho que achar uma arma Que eu consiga vender por Cem pila Tá ligado? Mas eu não acho essa arma Eu acho que o machado Eu consigo vender por cem pila Cento e vinte Cento e poucos Cento e cinquenta Eu realmente preciso achar algo Que eu consiga vender por cem pila Porque aí fica fácil a conta Tem algo que eu consigo vender por cem Cento e cinquenta Não tem? Quinhentos Alguma coisa eu vi aqui por cem Essa aqui, ó Porque tem um cálculo Mas tem que ser por algo Que eu consiga vender por cem Ou por... Vamos ver se eu acho Uma arma aqui que eu consiga vender por cem Não tem, cara Mas por que isso, galera? Porque eu tô jogando na dificuldade Ó, essa arma aqui, quinhentos Eu consigo vender ela por cento e seis Isso dá mais ou menos uns vinte e um por cento Do preço original Eu tô jogando na dificuldade no veterano e econômica, tá? Então as coisas, elas geralmente têm essa desvalorização Desgracenta Na minha experiência Vale a pena você vender Quando você estiver vendendo por de vinte a vinte e cinco por cento do valor original Então o valor original é quinhentos Vinte por cento de quinhentos é cem Correto? Então se estiver vendendo cem Realmente essa arma aqui, ela vale muito a pena A gente vai guardar essa falcão Só pra gente fazer esse cálculo Se a falcão tiver... Se eu estiver vendendo a falcão por mais de cem Vale a pena vender na cidade Tá? Eu vou guardar essa falcão aqui Vou vender todo o restante, tá? Porque eu realmente não preciso de nada disso aqui E eu preciso de grana urgente, tá bom? Vende isso aqui também Vende isso aqui tudo Essa arma aqui Eu vou guardar ela Mas eu realmente não gostei de usar ela, tá ligado? Eu usei numa live E eu realmente não gostei Ela dá três ataques Eu vou mostrar pra vocês, tá? Vende esses escudos aqui Vende isso As armaduras geralmente não pagam nada, cara A armadura é uma parada que não dá dinheiro Ó, mas fiz dois mil aqui, cara Rapidão, né? Eles não tem nada de grana aqui Tem pérolas Compre uma comida só Beleza? E vou Estava sendo vendido por cento e seis Daqui a pouco eu vou chegar numa outra cidade A gente já vai ver o preço que vai estar sendo vendido lá A nossa falcão, né? Eu guardei ela aqui ainda Guardei Ó, peguei uma questzinha de caravana Então a gente já vai automático A gente vai mais rápido A caravana anda um pouco mais rápido A gente não precisa pagar comida Quando a gente tá na caravana Então é excelente Minha comida não desgasta E já vamos conhecer as cidades E vamos ver quanto que vai vender aquela falcão Em outra cidade Isso geralmente depende dos modificadores da cidade Da sua relação com a cidade De várias coisas Como eu falei Na minha experiência De vinte e vinte e cinco por cento Do valor de nada É um preço bom pra vender Ó, eu conheci a outra cidade do deserto Ficar lá na puta que pariu Eu achava que não tinha Caralho, que da hora, velho Será que tem arena? Não tem arena, cara Só tem uma cidade com arena Essa merda Olha aqui, ó Qual supply Isso aqui deve estar vendendo bem As coisas aqui nessa cidade Vamos ver Falcon Tá por menos De cem, tá vendo? Ela tá mais ou menos Uns dezessete por cento Do valor original Eu acho que já não vale a pena Às vezes você consegue encontrar Uma cidade com uns modificadores Muito bom E você encontra elas Tipo Sei lá A trinta por cento Do valor Mas é muito raro E aí você fica com as armas Mofando no seu inventário Gastando espaço Não vale a pena Vinte a vinte e cinco por cento É um preço bom pra vender Vamos lá Hoje é dia de recrutar Achei dois caras interessantes Aqui pra gente recrutar, gente O Rosni O O Desorteado É assim que se fala E Tamil Aosama Dois escravos Eu não vou pagar nada E olha os status dele, gente Rosni Ele tem Três de arqueira Mas ele não vai ser aqui Mas ele tem Três de defesa Ele tem quatro já Inicial Então é muito bom É como se ele já começasse No nível dois Pra se dizer Em questão de defesa Ele tem uma moral Boa pra um escravo Porque a maioria dos escravos Eles tem tipo Vinte de moral Não é uma moral boa Eu vou ter que botar Esse aqui no quarenta Eventualmente ainda, sabe? Mas é relativamente boa E a estâmina dele Também é boa E tem uma estrela E a vida não é tão bosta Tá ligado? Não é a Defensor todo Mas, porra Vai servir Tá ligado? Pra ser tanque Esse cara aqui é tanque? Não, né? Esse cara aqui é tanque E esse cara aqui é Na verdade eu tenho dois tanques Não tem? Na real, cara Eu não preciso de mais Um tanque Tá ligado? Eu não preciso de mais Um tanque Eu vou deixar ele aí, cara Porque ele não custa nada Tá ligado? É grátis Mas eu não vou fazer questão Deixar ele vivo Beleza? Beleza? Se sobreviveu Sobreviveu Legal Se não sobreviveu Foda-se E nós temos Esse cara aqui Que vai ser um bom arqueiro Né? Aquele nosso arqueiro Que faz tudo Faz tudo não Que é híbrido Tá ligado? Ele é bonzinho também, cara Ele é um escravo Tô achando uns escravos Interessantes aqui Pra gente comprar Literalmente não paga Nada, velho Nada É... Contrato disponível O que que é? Caçar o que aterroriza Deve ser... Cobra Essas desgraças Todas aí Eu não sei se eu faço, cara Que é horrível Essas quests Mas vamos lá ver Oito Oito Serpentes Tem o... C-U Tem o C-U, cara Que eu vou fazer Essa merda de quest, cara Cidade do inferno, cara Na boa, gente Não vale a pena Fazer quest Dessas cidades, cara Não vale, cara Se vier... Vier não Vai vir evento de guerra santa Eu vou me aliar Ao norte, cara Que eu tô pegando raiva Dessas cidades do sul, cara Não é possível, mano Os caras são muito mão de vaca Ó, encontrei uma cidade nova Murada Cidade murada Não dá pra me fazer As quest dela Tem que ter relação Com qualquer galera Ó, cara Preciso recrutar Mais uma pessoa Aí eu completo Deixa eu ver se vale a pena Recrutar alguém aqui Tirei pra recrutar lá Vamos continuar andando E ver a próxima cidade Que a gente vai encontrar Duas quests maneiras Defenderam os brigantes Deve ter dado pra aceitar Isso aqui depois Aonde eu tenho que defender? Aqui Bora lá, cara Bora Só bora Bora que essas quests Aqui do norte São tudo frango Fácil de fazer Estou acostumado Já a fazer essas quests De duas estrelas Como se fosse uma estrela Eles no mesmo jogo Tem um Brigant Leader Esse cara deve ter Loot bom pra caralho, velho Vou tentar Fiz errado, cara Era pra ter pegado A faquinha Ah, eu tenho a faquinha No inventário Faquinha pra perfurar a armadura Esse cara deve usar Loot muito bom, gente Ele não tá aqui Ele tá aqui, ó Tá vendo? Escondido Olha lá A armadura dele Não é tão boa A espada É uma Great Sword Galera É uma Fucking Great Sword Holy Fuck Se o Zony Pegasse a espada aí Rapaz Do céu Falei que nem um carioca Agora Deus me livre Infelizmente Eu não consigo Meter flechada nele Vamos fazer o seguinte Seguinte Esse cara Ele vai vir pra cá Então nós temos mais um turno Antes de ele vir atacar Ragner Não posso botar você Em péssima posição Ragner Boa Desce um pouquinho aqui Beleza Fica aí Você vem pra cá E Fica aí Aquela posição O cara ficou Foi foda Não consigo tacar direito ele O jacaré Ele pode vir pra cá Na real Bem de boas E você já mete facada Nesse carinha aqui Que tá atordoado Nice Ah O doce som Você vai vir pra cá Porque eu tenho que matar O carinha da espada Com a faquinha Pra não Não desgastar A armadura dele Né Sobe aqui em cima Beleza Tá de boas Lá embaixo Bem de boas Bem de boas Ok Isso deu ruim Metei stun Nesse cara aí Ele não pode usar a arma dele Se ele não usar a arma dele A arma vai Dropar 100% Eu esqueci de mudar o nick da galera Tá vendo Tá Eu preciso vir Aqui Esse cara tá quase morrendo Mas eu realmente tenho que matar Esse cara aqui Boa Salvou Salvou tua vida aí agora Tem que vir aqui Senão ele vai atacar por trás Droga O Ragnar não tá forte Não devia ter botado ele aqui Stun Stun Pelo amor de Deus Fodeu agora Só Só segura 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 Que vai doer Beleza Só segura Que vai doer Troca com o Arthur Beleza Não posso vir aqui Senão ele vai atacar nós dois Aqui também Tem uns esqueminhas aí Puta que pariu Deu um ataque Não era pra dar ataque Diminui a chance Da espada Dropar pra gente Nove turnos Será que dá pra matar ele? É o cacete Só vaza daí Antes de atacar Vou ver se consigo Stunar ele Esse cara tá quase morrendo Eu vou só ficar aqui De boas Não tem nem stamina Cara Pra usar Vai morrer o Arthur Sabia que ele ia atacar Aquele cara Boa Yes Tua segura Pelo amor de Deus Dropa a espada Essa é a melhor espada Que existe no jogo Galera Nossa Tipo Eu vou ficar muito forte Se eu pegar essa espada F*** 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 Pra lá Nada de dano Queria ter pego também As armaduras daquele cara, mas a espada era a prioridade Aquela espada É top prioridade Os meus daqueles até que foram bem nessa luta aqui Essa skill Pra perfurar Gasta toneladas de stamina Toneladas de stamina Você passa Você passa Passa todo mundo Meu amigo, desiste cara, só tem você Desiste Desiste Aí, já perdeu a mão Praticamente Pra cá Você tem muita pouca vida Não Você pode vir Você tem pouca vida Você pode vir Você pode vir Sucesso Dropei Dropei o capacete daquele cara 90 de defesa Dropei esse aqui 110 E esse aqui que também dá 80 de defesa E essas armaduras também são bem boas E Poderosa Great sword Yes Baby Yes Yes Zony Eu ia falar já, Nilson Zony Enjoy Enjoy Pega estudante Você vai ser nosso defensor Não é mesmo Pega Pega resolve Beleza Vou botar em 40 Esse terror resolve Pelo menos, né Você perdeu o capacete, cara Pelo menos capacete Nossas capacetes são tudo bom Mais de 200 Só que essas armaduras não são tão boas 150 100 100 Tipo, isso aqui dá mais Tá ligado Ele deixa de ser A coisa exclusiva do gladiador Deixa Mas Nem é tão bom isso aqui, cara Nem é bom esse negócio aqui Que é assim só, véi Não combina, né Vamos Vai Usa isso aí por enquanto Mas realmente não combina, cara Usa esse negócio aí, Ragnar Usa isso aqui Você já tá com uma realidade boa aí Você usa isso aqui Você usa isso aqui Isso aqui tira visão? Não Então usa isso aqui Mas Mostra que não tem Por causa que a durabilidade Tá em zero Mas tem, beleza? E Usa isso aqui Isso aqui dá 80 Isso aqui dá 65 É um pouco melhor Usa E peguei uma arma Que dá pra atacar de trás Ou seja, eu vou equipar No Noren aqui, tá? É E aí tem uma perk Que eu vou pegar Que é o Quick Hands Eu consigo Todo turno Eu tenho uma ação livre Pra trocar sem gastar ponto Então eu posso trocar arma Sem gastar ponto É excelente Cara, olha que quest legal, velho Foi um pouco difícil Devo admitir É Quase que deu ruim Mas deu bom Não deu ruim E vamos ganhar 820 E eu ganhei uma espada Que, sei lá Custou uns 5 mil Se fosse comprar Sabe? Isso vai dar uma força Do caralho, gente Vai do caralho, velho Desculpa o palavrão Mas vai, ó Paga uma rodada de cerveja Pra galera Em homenagem Como é que tá vendendo Essa cidade aqui? Tá baixíssima Tá vendo? Olha lá 65 Essa espada aqui Ela tem que estar sendo vendida Por 100 Pra valer a pena vender as coisas Beleza? Aqui nós temos o Quest Entregaram uma caixa E é lá No East Pode ser Não tá pagando muito bem Mas pode ser É lá naquela cidade lá Galera Vou ficar por aqui, tá? Obrigado pela presença Espero que vocês tenham curtido Meu nome é Mercantos E até Até mais Fui!